E sejam bem-vindos! Caraca, velho! Voltamos com sofrimento, com agonia Com o nosso inferno astral Pessoal, animal Nachos inferno Natural E eu nem lembro mais o que a gente... Na verdade eu lembro, sim, eu queria não lembrar Na verdade você tá ligado Daí tem uns cargos pra caralho Deixa eu ver, aqui a gente já pegou Falta esse e esse Aí eu não sei Se vai... Falta o surf Não, surf não, a gente já foi A gente já fez o surf e pegou tudo o que tinha pra pegar? Sim A gente quase morreu Quase deu um AVC com aquela porra Eu fiquei gemendo Deixa eu só arrumar aqui Ai, meu Deus Ai, cara, tá Então a gente precisa no surf das árvores, não é isso? Não, a gente só vai no... É, a gente surf das árvores e na rama-rama Vai aqui Ok Puta que pariu, cara Olha, pelo menos o pior a gente já fez É verdade É que eu não vi as outras fases ainda, né, cara? Não dá pra dizer muito bem se tem coisa pior ainda pela frente Olha, que eu me lembro que ela... Deixa eu ver, só pra ter certeza que isso aqui tem... Que foi? Pera aí Ué, cadê o botão que mostra as paradas pra mim? Ah, tá ali Ele tá meio bugado, desde aí Ele tá meio com lag Esse jogo é maravilhoso, cara Puta que pariu Começou já Você já começa, você abre o jogo Ele tá com o quê? Com lag Ele já vem com uns presentinhos pra você Antes mesmo de começar Pois é Mano, vai ficar desse jeito mesmo Se você que tá assistindo não gostar, foda-se Eu não quero mais saber Cara, eu só tô jogando esse jogo que a gente começou É, porque a gente tem que terminar, tá ligado? Meu Deus, que coisa horrível Meu Deus É ter essa música de merda aí Se jogar uma merda Isso, isso, já vai Vai fazendo speedrun Speedrun já Cara, será que existe speedrun desse jogo? Será que alguém tentou fazer speedrun desse jogo? Acho que não, cara Não é possível Não, o fato é que eu fui à internet Tem análise desse jogo É sério Nossa, e quanto que ele tirou, você viu? Eu não vi tudo Não, você tinha que ter visto, cara Minus 3 Tem walkthrough desse jogo Nossa Tem detonado, mano Nossa, o cara que detonou isso aí, mano Parabéns Mano, você é um guerreiro, cara Você é foda, cara Você tem todo o meu respeito, cara Os caras do... Do quê? Esqueci qual que é o nome daquele canal Que os caras ficam fazendo um monte de merda Tipo, ah, vou passar spray de pimenta na cara La Fênix? É, La Fênix Nem o La Fênix tem tanto o meu respeito contra esse cara Você que fez esse detonado? Parabéns Os caras fazem os bagulho mó foda assim Tipo, sei lá Cai de um penhaço É Ah, vou jogar meu amigo Do... Do pico do Himalaia Mano, dane-se, velho Essa pôr aqui é pior ainda Eu acho que deve ter também detonado de Superman 64 Certeza, velho Tá ligado? Coloque pra frente É Abaixo Perte a... Meu Deus Cê viu o que aconteceu, não viu? Cê viu que deu lag na hora E ele aí... O pé dele tava cheio de sabão Ó, tá vendo? Tô vendo Eu não queria estar vendo, mas eu estou Ó lá, cê viu? Por isso, ó, tá vendo? O pé dele tava cheio de sabão Nossa, mano Se você morresse, você ia ser muito cuzão Pegou o ar ali, pá Deixa eu gritar pra vocês filmarem E corta a voz dele, tá ligado? Ele nem termina de falar Nossa, que bizarro isso, velho É, ele tá passando o pau dele naquilo dos macacos Nossa, que coisa horrível É, mas é normal O Tarzan, ele nasceu com esses macacos aí, tá ligado? Ó, cheguei por trás do maluco Mó stealth, tá ligado? Don't call me Negron Parece que ele falou Negron Don't become black, no Yeah Ai, caralho Não, não Como um grande homem Não, eu não quero ser um grande homem Não quero ser um bosta Pro resto da minha vida Vai ser melhor do que ficar jogando Tarzan Eu imagino você assistindo filme depois disso, velho Ah, mano, eu não vou assistindo filme Tarzan Parece o Tarzan bebê, assim, mó bonitinho Você já quer matar ele Mata esse menino Isso vai evitar que nasça um jogo merda dele A gente beijou a massa Não quero mais Eu desisto Da minha vida Você tem que ir pra cá? Tanto faz Os dois caminhos tá certo Só que esse aí é o caminho do macaco Opa Os reflexos aqui Você viu que ele pulou Aí na metade ele voltou É, ele não Pera, pera E aí? Você tem que pular nele agora Ah, tá Você não pode Você não pode cortar aí? Não Porque o jogo é muito bom, entendeu? Entendi Aí como o jogo é muito bom Você não corta Yey Yey Esquiando na pedra Não faz sentido Uma beleza Ninguém liga Yey Meu Deus É a luta feroz Demais Você tá meio que perdendo E você perdeu pra cobra Como é que você perdeu pra cobra? Eu ainda não perdi pra cobra Mas ela te mordeu, cara Nossa, tipo Pera Você perde o quick time event E ainda ela te dá um dano Ela não te mata Exatamente Nossa Que esse jogo é bom demais Nossa, que ridículo, velho Game design, yeah Muito bom, cara Nem guarda o fort 3 É tão bom assim Apesar que no guarda o fort 3 Quando você erra o quick time event Os bichos também não te matam Mas é que tipo, mano Mas é guarda o fort 3 É bom, né Com o quick time event Você mata a cobra, tá ligado? Ela devia te matar também Pra ser o mínimo de justo Ah, o Tarzan Sei lá É o Tarzan, velho É o Tarzan Quem liga? Ninguém liga Vai, filhão Vai, filhão Eu acho que Será que ele tem uma hora de duração, talvez? O que? Esse Até a gente terminar Puta, tá flutuando as coisas aqui, mano WTF Só segue Só vai, cara Só vai Cuidado com as aranhas aí Cuidado com as aranhas aí Ah, é Pegar a lança, né Pera Não Não, isso vai absorver a banana primeiro Ah, é a lança aqui Não, o foda é que o jogo Ele te obriga E você não consegue acertar ela Desse jeito O jogo te obriga a tomar esse primeiro aí E aí agora você acerta ela Game Design Olha aí Ah, mas seu filha da puta Nem o Tarzan tá aguentando o próprio jogo Vai logo Não prolonga essa Nossa, você viu que o jogo O jogo meio que ficou retardado ali Pera, ele já é retardado Ele ficou mais retardado Porque agora ele tem slow motion Uau Meu Deus Acho que eu vou morrer Para esta planta Uou 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 Acho que eu vou cair Uou Não cair Uou Não é verdade Uou Você pode perceber pela nossa empolgação, né Que Você tá muito Muito excitado Para jogar esse jogo Com certeza Só para ver essa bunda do Tarzan quadrada Você tomou um dardo O que você tá fazendo Eu sei lá Eu tava tentando matar ele Ai, velho Jogou assim no nada Depois morreu Não, o cara é tão idiota Que tipo assim Os outros tem arma Ele tem dardo Tá ligado Ai, ai Ele não tinha tipo Ele é o Snake desse jogo Então Não Não Parou Tu vai zoar o Snake, cara Coitado É verdade O jogo dele é bom demais Pra ser mencionado Exato Nesse jogo não, cara É uma afronta você mencionar Snake Nesse jogo Meu Deus É Mano, esse jogo é muito idiota É impressão minha Olha lá Ele te obriga você a tomar esse dano Que Parecia que até tinha vindo de trás Por algum motivo Cara, você vai ainda questionado onde que vinha a teia Você ainda vai questionado onde que vinha a teia Você ainda vai questionado onde que a teia vinha Vem do lugar aí Ai meu Deus É, fica no teto É, fica no teto Comeu kriptonita Ai, cara Comeu mais kriptonita Não, é engraçado que Vai ter que ajudar a psicuzão Pega a lança Eu já tenho Ah, ok Pronto Nhe Quanto mais você dança Ah, meu Deus do céu Nô, não Eu preciso dizer mais alguma coisa Você que tá assistindo Eu preciso dizer mais alguma coisa Não, porque com certeza vai ter alguém que vai chegar nessas porra dos comentários Então ela fala Não, o Tarzan é legal Olha isso Não, acho que ninguém vai, cara Não, e ele sobe de boa Ah, mano, teve gente que coisou o Shadow Warrior lá Que falou que é bom O que? O Sonic Shadow Warrior Wario Que o Eren tava jogando, não era Shadow Warrior? Não, era Sonic and the Black Knight Ah, Black Knight Black Knight Ele soltou Mas é que é um negócio, né O Sonic and the Black Knight é um jogo famoso, entendeu? É um jogo famoso e ruim É um jogo famoso e ruim É pra cá, pra cá, pra cá Porque senão a gente vai ter que fazer de novo essa porra Eu não quero fazer de novo Eu não faço a minha ideia de como eu consegui bugar esse negócio 7 graphics Pois é Por que que tem macaco lá? Por que que eu tô perguntando ainda? Sério? Não pergunta, cara Não pergunta, não Ou pergunta Vai ver que sai um negócio legal Tá, você aí que tá me assistindo ainda Tá assistindo a gente Escreva nos comentários o motivo de ter macacos dentro da caverna Apareceu a sombra dele dentro Por algum motivo Vai, me dá essa porra aí Me dá essa porra Isso, só apenas me digam o motivo de... Pera, eu quero tentar fazer o que você... Não, 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 não Eu quero tentar Eu quero tentar Eu quero saber como Eu nem eu sei como é que eu fiz Pera, pera, já sei Tá bom, vai, foda-se A gente vai ficar aqui milênios Exato Eu sou o Tardão Eu sou o Tardão Meu Deus, vamos lá Beleza, beleza, beleza Isso, vai Você consegue Beleza, beleza, beleza Pianinho, pianinho Ele solta! Como assim, velho? Que jogo de filha da puta, meu Que jogo de vadia Não, nem vadia joga esse jogo É verdade, elas não merecem Elas estão trabalhando honestamente Vocês estão falando que ela joga Tarzan Mas vadia não é quem trabalha Vadia é quem simplesmente não trabalha É, a definição... É verdade Essa é a definição verdadeira de vadia Que não trabalha Não quem, tipo... Que não faz nada Oferece, presta serviços sexuais em troca de dinheiro Elas estão trabalhando É, é um trabalho digno Ou seja... Muito digno Porque precisa ter muita coragem Sim Mano, culhões pra fazer isso, tá ligado? Elas são mais machos que os caras, tá ligado? Mais machos que eu, velho Tarzan! Não, mano, não Não, não Eu tô com o que Ai, ai Ele solta! Pera, pera Chega lá, para, pensa Olha em volta o que tem em volta E vê o que que... O que que tá acontecendo de errado Tem 13 minutos de gravação Eu vou acabar o episódio por aqui E a gente volta aí no próximo Beleza, então Falou aí Eu tô muito puto, velho Falou Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri